Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Pois é pessoal, enquanto muitos de vocês estão em casa curtindo o domingo, véspera de feriado, eu estou aqui instalando a antena parabólica aqui, tranquilo, olha a natureza ali pessoal, bacana, bastante pasta aqui, bastante natureza, e é isso aí, nós estamos na luta aí, pessoal, quero convidar vocês para participar da comunidade do canal, e convidar vocês também para assistir os nossos vídeos aí sobre a antena parabólica, que eu vou deixar para vocês aqui no card, o link de um vídeo, e também aqui no primeiro comentário de cima para baixo, o link da nossa playlist com a antena parabólica, beleza pessoal? Então o pessoal aí que gosta de antena parabólica, se aproveita aí já, deixa o like nesse vídeo e assista aí os nossos vídeos de montagem de antena parabólica, um abraço aí para o Robério Antenas, grande seguidor do canal, um abraço aí Robério, Robério Antenas, e é isso aí pessoal, vamos aqui instalar a antena parabólica, eu já localizei aqui o sinal, pessoal, estou usando aqui o site link 6933 hoje, estou tranquilo, já estou pegando aqui 6.9 de decibéis, né, o DB, a gente vai chegar até uns 8, 8 e pouquinho, aí fica jóia, né, é isso aí, deixa o seu like nesse vídeo, para quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal, e vamos que vamos, valeu pessoal, lembrando que eu não sei também que dia que vocês vão ver esse vídeo, né, quando que eu vou poder postar esse vídeo aqui, talvez eu só poste ele na semana que vem, no domingo, né, no outro domingo, mas hoje é dia 1º de novembro, tá pessoal, hoje é dia 1º de novembro, graças a Deus, estamos aí na luta, e é isso aí, bom final de semana para todos vocês aí, e até o próximo vídeo, até a próxima live, valeu pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau.